Boa tarde, beleza? Estou aqui dirigindo o Caio da faixa de vida aqui, montado no chassi de 16 pênis ao época 1721 É, com suspensão neopática, né? É, nós conhecemos uma suspensão a arco E é muito bom esse modelo É mais conforto, mais suencioso ali do que tudo isso Aquele barulho, né? É, é muito bom A roçaria caiu a faixa de 24, né? De risco O terceiro dos pênis aí, ó Descendo com o Andor Vitale, né? Apesar de já haver muito tempo no mercado, né? Essa suspensão É a primeira vez que eu estou dirigindo um ônibus aqui em Maceió Com esse tipo de suspensão a arco E posso dizer que é a melhor coisa que a gente conhece o que eu tenho aqui em Maceió É muito bom, né? Em 16 de março de 2017 Eu sou o Sandro Estou aqui com o meu amigo Eduardo Souza aí na hipografia, né? Valeu, Sandro Valeu, Sandro Valeu, Sandro Valeu, Sandro Valeu, Sandro